Nós estamos online agora. Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do nosso fórum permanente do PPGMUS. Na manhã de hoje, no nosso fórum, assim batizado já por tantos anos, mas que é um ambiente de encontro, uma roda de conversa, um ambiente de diálogo, de troca, de partilha, de democratização do que fazemos. Hoje temos a felicidade de receber os professores Dr. Mac, Dr. James e a sista Dr. Agatha para conversarmos sobre o tema artes musicais africanas e o processo de decolonização. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas, em nome da Escola de Música da UFBA, pelo seu programa de pós-graduação em música. Quero estender um abraço de acolhida. Sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso ambiente. A Escola de Música da UFBA é uma escola de todas as músicas. Dear Dr. Mackey, Dear Dr. James, Dear Dr. Agatha, I would like to thank you for your kind acceptance to being here together today. It's a great pleasure for us to have you among us, especially because of the significant importance of the topic we will talk about this morning for the friends, for the brothers and sisters in Africa in this afternoon. We need to go over all the points, all the issues, all the matters related to the music, wherever it comes, whenever it happens. It's a great pleasure for us. I would like to thank you for your viability, your kind acceptance, and I would like to welcome again on behalf of the UFBA School of Music, I would like to thank you again. Have a nice day, afternoon for the brothers and sisters. Flavia. Okay, thank you. Bom dia a todas, todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindo. Good morning, everyone. It's a big pleasure meeting you today for one permanent seminar of the music program, and we are all still on virtual mode. Obrigada a todo mundo por estar aqui, estamos, temos um prazer imenso, né, de apresentar mais uma sessão do Fórum Permanente, mais uma vez em versão remota, né, que hoje conta com dois convidados super especiais. O professor Mekinzewe e o doutor Ezinkuma James Amegbe, da Universidade de Portancur, na Nigéria. Estamos aqui também com o doutor Meri-Agata Oza, que é a chefa do departamento da Universidade de Portancur, e está aqui nos acompanhando. Welcome, Sister Agata. It's a pleasure to have you here. Bom, eu acho que, mais ou menos, sabe-se que em 2012 eu realizei um postdoc com o professor Mekinzewe na Universidade de Portancur, e pude conviver com ele ao longo de um ano. Em 2012, eu realize a postdoc com a supervisão do professor Mekinzewe na Universidade de Portancur, e eu pude compartilhar, ao longo de um ano, né, sua sabedoria e todo o seu conhecimento. E assim, hoje, é um prazer imenso retomarmos esses diálogos, né, em uma dimensão maior, né, e de fato é uma realização de um dos vários sonhos que eu tenho. So, today, we are taking over all these sharings and dialogues with professor Mekinzewe na Universidade de Portancur, e é um tipo de realização de um sonho. Vocês podem perceber que, além de professor Mekinzewe, do doutor Exincuma James e do doutor Agata, temos aqui a nossa querida colega Hede, nosso querido colega Márcio, e está nos assistindo também nosso querido colega Marcelo, ou seja, a equipe de produção e legendagem, né, com as quais tivemos, né, um contato super, super intensivo nessa semana justamente para organizar tudo isso. e a eles eu dedico o meu, enorme obrigada. So, professor Mekinzewe, would you like to say something before we start with our presentation, and after that, Dr. Exincuma? Do you want to say hi, everyone? Yes, I'm very glad to be in your company this morning. I have been to Brazil, you know, a couple of times, but now we have to use this medium to exchange our ideas on our professional, you know, topics. So, the issue is, how do we make African music education sensible for both the teacher and for the learners, and make cultural impact? Hede, você pode traduzir, por favor? Ele falou que é um grande prazer estar aqui, que ele já viu para o Brasil quatro vezes, e que hoje o assunto vai estar o impacto da música e educação musical, e ideias assim. Ok, professor Mekinzewe, if you can do some short sentences, so, Hede can translate, and then we can manage everything. Thank you. Ok, Dr. Exincuma, James, would you like to say hi to everyone? Yeah, hi, it's nice to be here with you today. I'm excited, and especially being on the same platform with my father in scholarly matters, professor Mekinzewe, and my head of department, who is just by me here. I'm excited to be here. I'm ready to share my little experience on the Nigerian experience on decolonization, the mind, and curriculum of music education. That's the major thing I'll be dealing with today. So, thank you very much to have me here. Ele falou que é um grande prazer estar aqui, e especialmente estar aqui com meu pai e mãe acadêmica, o professor Mekinzewe e professora doutora Agatha, e que hoje o assunto vai estar sobre a decolonização na educação e na música, e educação musical. Ok, thank you, thank you, Heda. Dr. Sister Agatha, would you like to say something? Um, yes, it is a pleasure to be here. Um, thank God for, you know, these means of communication. We don't need to fly to Brazil, but here we are with colleagues, get ready to discuss with our elder professor Mekinzewe. I met professor Flavia and Heather yesterday, and Yusei also, and Marcelo too. We all met yesterday. So, it's just wonderful, I'm excited to hear how the discussion will go, and what the discussion will look like. Thank you. It's a great pleasure to be here. It's very good that we have this opportunity to not go for Brazil, and that we can stay here even, having contact with colleagues, and also with the older professor Mekinzewe. And I'm excited to hear how the conversation will go. And I'm excited to hear how the conversation is going to help. Thank you. And I want to go, uh, 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 show their lectures that have been recorded. Primeiro, eu gostaria de fazer uma apresentação dos professores e depois mostraremos as palestras deles que foram gravadas e legendadas para permitir uma melhor compreensão e fluência para evitar justamente todas as interrupções por causa da tradução. Então, como eu estava dizendo, eu fiz o meu postdoc com o professor Mackenzeu em 2012 e justamente como também o Dr. Zincuma James fala que o professor Macken é um pai espiritual e acadêmico para ele para mim, é basicamente também a mesma coisa, tanto que geralmente chamo ele de meu segundo pai. porque justamente quando a gente chegou em Pretória, no caso, o Léo, meu filho que na época tinha seis anos e eu, qual professor teria nós acompanhado de imobiliária e imobiliária fazendo tipo dez quilômetros por dia debaixo do sol para ajudar a gente a encontrar um lugar onde morar. E esse é o professor Mackenzeu que justamente então, desde então, eu considero como o segundo pai para mim. E por isso, minha grande felicidade hoje em recebê-lo. Conheci o Dr. Zincuma James ano passado, quando ele estava assessorando o professor Macken com as conexões que estavam acontecendo por conta da live organizada pelo professor Ben-Dilson Candrinha. E desde então, tivemos algumas trocas de ideias e por isso também me convidamos a ele hoje. né, professor, assim, o primeiro vídeo que estaremos mostrando é do professor Zincuma James, né, então vou apresentar primeiro ele e depois, antes do segundo vídeo, irei apresentar o professor Mackenzeu. Então, o professor Dr. Zincuma James nasceu em Meme, Massamirin e começou sua trajetória musical em 87 como coralista de um coral de igreja na qual começou a aprender a tocar baixo elétrico. Começou sua graduação em música no College of Education de Ruhmolene em 2000, onde se graduou. realizou o mestrado e doutorado na Universidade de Nambi, Zickewe University, e é membro da Associação Nigeriana de Musicologia da Associação de Educação Musical da Nigéria, SOMEM, e do International Council for Traditional Music, ICBM, e é professor do Departamento de Música da Universidade de Porto Ancone, na Nigéria. As suas áreas de pesquisa têm a ver com tecnologias e desenvolvimento de currículo e também conduzindo uma pesquisa em atmosficologia sobre o espírito manifesto. Então, gente, perdoem, mas eu estou operando aqui agora. Então, eu vou transmitir agora o vídeo, então vou retirar, ah, ok, obrigada, e se tem Alisson, também, Alisson Gonçalves que está agora operando, e então vamos colocar o vídeo para vocês. Olá, estudantes da Universidade do Brasil, É bom estar aqui com você hoje. Meu nome é Dr. Esenkuma James Amarbe do Universidade de Porto Ancone. Eu estou excited para deliver este leitur sobre Nigerian experiência de decolonização or decolonizing the mind and the curriculum of music education. Before I continue this, I want to appreciate my father in Scholarly Matters, Professor Mekhi Nsewi, for this connection. And I also want to appreciate Lavia for making this happen. It's good to be with you today. All right. Now, the decolonization of music program at all levels of education is to first return to what music means in our African societies. The process of teaching and learning music, its uses and the objectives and subsequent ends to be achieved in undergoing a training program in music. These new approaches and theories, being traditional, can be integrated into the classroom teaching and learning process. Now, just using a particular country's musical example is not decolonization. Just using Brazil is not decolonization, just using Nigeria is not decolonization. It is important to note that educational system exists in every society in Nigeria prior to the coming of the Western colonial masters. Such education in Nigeria was physically inductive in nature. It was for inducting members of the society into specific activities and mode of thoughts. In traditional African societies, music is conceived as a sociocultural phenomenon. With the advent of Western education, the awareness of formal music education was created through the inclusion of music in the school's curriculum. Now, this paper will discuss the integration of Nigerian traditional music in classroom teaching learning issues of scoring Nigerian patterns and melody and expanding traditional teaching methods and other salient issues will be discussed. Now, the data was collected through library research and my personal observation. Now, it's important to note that post-colonial music education in Nigeria is modeled predominantly on European and American content and methodology framework. These Euro-American-centered models emphasize Nigerian indigenous pedagogical materials and approaches which to a large extent have become less attractive and often unacceptable in the classroom. You know, if you look at your own country, you also discover that whichever country colonized you must have brought in their ideals and their culture to bear to bear to supersede your own culture. That's what's happening in Nigeria. Most of the things that we do in music were things that are borrowed from America and the European countries. Now, it is relevant to develop our own and then use our own theories and our own practices in Nigeria. Several African scholars, including Ocampo, Nsewi, Abis, Okwade, Adiogun, Ago, Muakma, and Okoro and Amade, Olo Shogo and Olo Shogo and Onyeji have highlighted and taken critical positions on the forgoing situation. Now, Onyeji notes that there is a growing feeling of exclusion, otherness, and loss of identity in musical art studies in many African formal learning institutions. At the moment, this arises from the constant structuring of teaching and learning of musical arts along Western patterns in content and methodology. Docturians from Africa's content with the West, the formative experiences and expertise therefore of musical arts educators in African institutions have been quite limited to the exclusive training rooted in Western structure and practice. This was what Onyeji quoted. Now, undoubtedly, there is an urgent need to realign and optimize the music educational system in Nigeria for increased functional equity and developmental relevance. This realignment requires conscious efforts of deconstructing and dismantling the colonial hegemonic influence on Nigerian music education while integrating and entrenching indigenous education 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 and cultural education education. This is an important point of view that the cultural equity that has already been created in Nigerian youth by the lack of access to traditional African music can only be redeemed if music education was emphasized on traditional music, on traditional music materials in the curriculum. Now, you understand this by saying that we should give the pride of place our own cultural and indigenous patterns in the curriculum. Our indigenous educational methodologies are always giving ways to spontaneous creativity by way of allowing each individual to express themselves in a collective manner. When students are given enough space, it enables the privilege of expressing who they are as regards creativity. Nzeri and Nzeri in 2007, Nzeri and Nzeri and Nzeri and Nzeri and Nzeri and Nzeri and Nzeri from Adrienne, practical analytical processes that gives the learner space and challenge to perform and thereby to reflect self into a knowledge paradigm this education procedure enabled mass education in spontaneity and creativity as was making the way persist um it's important to note at this point that children share their sense of belonging social integration and friendliness when songs that are introduced to say primary secondary level are known to them when you introduce indigenous songs and these songs that teaches the moral of a particular society children share a sense of belonging and flow with it no wonder nam and madu in 2019 states that the use of this indigenous game songs during the outdoor activities with which include games and sports among other things will motivate them to exercise more according to the young ones learn through guided listening observation invitation and participation okay now one of the things that we need to emphasize here um in the university of port harcourt uh when we started the department we had uh pieces like beethoven uh we had a lot of foreign pieces and students find it difficult to express and interpret this this is why they are by the player but when you introduce art songs that are written by nigerians especially those folk songs that are rewritten and harmonized when they play them on the piano they tend to do them better because they can identify with the culture they can actually identify with what they are playing so in the curriculum that we use yes we have uh the foreign curriculum but we harmonize it with african music we give the children pieces to play that are written by african composers we also allow students to specialize in classical areas like drumming not just the piano you know making do we taught us that they that um drum have text also for instance you are playing a text let me give you one of the text that you can uh let's say somebody plays something like uh 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 it means in money we are coming out to dance you play it some something like this so it's actually a text you're playing on the drum so on the drum you hear it you know so um it also has its own rhythmic patterns and melodic patterns okay so we use such things to change and um thereby removing that western uh rigidness of only the piano uh you must major in piano you major in voice and all that okay so one of the major things i will talk about is that we must free our minds it's good for us to borrow it's good for us to take the western culture yes but that does not mean that we should become enslaved we take the good back like this interaction we are having it's possible because of western culture we are using the internet we are using technology yes we can use it but we must not be enslaved in it the call is to emancipate ourselves from intellectual slavery now i'll just mention three things that we need to do that we have done here in nigeria is helping us okay and you need to do that in your own society to be able to renew your mind on how to apply your curriculum number one decolonization effort in our music education need to start with decolonization effort in the minds of the teachers themselves okay the first narrative about our african music and education trial to colonization needs to be corrected in our minds first to enable us effectively transmit some the same to our pupils and students let your mind be free okay i i always talk about the story of bukerti washington he's a black educator and um he was moving after the slave trade he 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 taught black people and he was moving you know in an all all white uh environment and a white lady saw him and called him hey nigger come here take off your suit and heal this firewood and bukerti washington did not see himself as a slave so he felt he should help the lady after all the the white lady was uh was not that young so he pulled his suit help and heal the wood and he asked that is that all and she said that's all for now and bukerti washington left that place that was moving out of the place another lady that saw that incident turned and looked at the white lady and said what do you know who you just called a nigger and she said no he said he's a nigger a nigger is a nigger i said that is bukerti washington the famous black educator you know and the woman told him and ran half time and called him back and when he came back to see the woman she said please i'm sorry she pleaded with him and asked him please what can i do to help or to help your movement and he said well that he's planning to build a university for for blacks and all black university and she said no problem i will assist you and she was part of those that did the fundraising to build that university what if bukerti washington had reacted that said i'm not a slave i'm a free man that is in the mind you must know that in your mind you are free you must not be enslaved with any form of culture all you need to do is to systematically introduce your own systematically bring forth those things that you need to incorporate to your people number two our indigenous teaching and learning models including classroom paradigms we should be adopted as much as possible and number three our decolonization efforts should not jettison beneficial resources just like i said from the present content we should not throw away the baby with the back water for example adopting adoption of augmented realities like technologies and other ict resources could help create near authentic experience of the cultural materials and phenomenon for the study especially where such cultures have been extinct or are not instantly accessible to the students so the main point is free your mind from mental slavery understand that you need to take take the new things that you're seeing and argument it with your indigenous patterns and get the best out of it it's not just train the new ones or train the 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 old ones completely it's the harmonization and your ability to be able to marry the western culture and your indigenous culture it makes learning great well it's a short one but i believe you got something from it um i will tell your questions and then you have some little interaction and uh at the end we believe that something good must have happened to your mind at the end of this lecture so thank you very much once again from ligeria thank you Dr. Zinkuma James for your lecture and then we would like to make just a question before to to transmit professor Makin's lecture too. Márcio, você pode fazer uma pergunta, professor James? Não estamos te ouvindo. I can't hear. I think his mic is muted. I don't know, it's not, but anyway I'll take over. Thank you very much. I would like to ask Dr. James, how was this transition from a curriculum to another? So, from a Eurocentric perspective to a more focused on music and traditions in Nigeria. In this case, they are in a region, so, in this region. Dr. James, I would like to ask you, how was the transition between a curriculum who was based on an Eurocentric repertoire and philosophy and way of thinking to a kind of curriculum who is now centered on Nigerian music? I think all kinds of music, not just traditional music or popular and so on. Dr. James, can you maybe explain a little bit about this to us? Okay. First, I must let you know that it's not easy to introduce your culture when you have been colonized before time. because our culture was seen as inferior. You know, when the colonial masters came, they sold their own to us, so they sold their kind of music to us. Like, when I was doing my first degree, I realized that all the pieces I played in school were western pieces. I said then, the teachers that taught me, most of them had not imbibed this decolonization move. So, in their minds, they felt that western music was superior to the ones composed by our own indigenous composers and professors. But, as I grew and entered into teaching myself, I now met with other people like Professor Meki, and I met with Professor Onyeji, Professor Okwade, and even my HOD here, Agatha. We will always let you know that our music is richer, and we need to promote it. So, it's not easy to move out from, you know, what we had gotten from the colonial masters. But, we just had to introduce it. We just had to introduce it somehow. If you can do shorter sentences so that we can just translate. Otherwise, it becomes too difficult to remember everything and to translate properly. Please. One moment. Too long. A bit. A bit. Okay. 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 Just a straightforward answer. We intentionally, we intentionally introduce our own. Okay. Let's ask them. Okay. Let's go to the audience. Okay. I don't know what I heard. Okay. Okay. Let's go. Okay. 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 All right. Okay. e que até os próprios professores consideraram a música nigeriana como inferior. Então, era quando ele começou o contato com o professor McKinsey e até a professora doutora Irmã Agatha, é que quando ele começou a mudar o olhar nessa música rica que é a música da Nigéria. Ok, agora você pode ir para o próximo ponto, professor. Obrigado. Você pode ouvir o professor James? Flavia, acho que alguém tem uma pergunta no chat. Ok. Não, não ainda. Vamos fazer essa pergunta depois. But Dr. James was going on. So, if you can say it again a little bit so that Heather can translate, please. Ok. So, what I was saying is that we have Nigerian songs that have been composed. So, when we teach applied now, we introduce those songs to the students. We do not throw away completely the Western songs. But we combine them. And we make sure that the Nigerian and African songs are more than the Western songs. So that our students can still remember their culture. As we also introduce them to the Western culture. Então, hoje, nós apresentamos as canções nigerianas aos nossos alunos. E eles aprendem essas canções. Mas nós não jogamos todas as músicas ocidentais. A gente faz uma combinação e apresentar essa visão combinada, misturada ao mundo. Ok. I have translated it. Ok. Thank you. Any other one? Oh, I should still go on. Should I go ahead? Ok. Ok. Then, one other thing we did was to now introduce our African instrument in our applied classes. Instead of just... Yes, go ahead. So, we had students that play the drum. The drum is one of our major instruments in Africa here. Now... I know in one university in Nigeria, University, Unisig, they also use the oja. We call it oja. It's a flute. They also allow students to major in that. Também tem um instrumento chamada... Eu acho que ele falou oja ou oja. É em outra universidade. E é possível se formar nesse instrumento, nessa flauta. Ok. So, students are meant to... Learn our African instrument, not just the Western instrument. But in time past, we used to just learn the violin, the trumpet, keyboard, and all that. But introducing our own instrument is one of the ways we have used to decolonize ourselves from Western music. Então, hoje é esperado que o aluno aprenda o instrumento africano. E enquanto no passado era somente piano, violino, trompete, etc. E hoje é essa mescla que fazemos ou até que também aprende o instrumento lateralmente. Então, agora eu vou apresentar o professor Mac, será um pouquinho mais longo. E depois a gente mostra o vídeo gravado. E depois a gente começa com a parte mais interativa. Estou vendo que estão tendo muito movimento no chat. Mas vamos deixar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, o professor Mackenzie-Week precisa ser compreendido, acima de tudo, como um pensador da música africana. Ele mesmo se define enquanto compositor, educador das artes culturais, teórico e filósofo das artes musicais, um escritor criativo, um performer, um músico, dançarino, coreógrafo. Compôs e dirigiu várias obras de teatro musical com repertório de composições multiculturales de vários gêneros. Se define também enquanto African Mother Drummer, que é algo bastante difícil, na verdade, de traduzir. Dando alguns dados biográficos, o professor Mackenzie nasceu em 1938 em Onitsha, no Rio de Níger, na Nigéria. Fez 83 anos no dia 21 de outubro. Ele estudou música na Universidade da Nigéria em Onitsha, nos anos 60, obteve seu doutorado em 1977, sob orientação do professor John Blacking em Berfas, na Irlanda. E após doutorado, voltou para Onitsha, onde trabalhou como professor e artista. Em 2001, foi convidado para assumir as disciplinas de música africana na Universidade de Pretória, onde se apresentou em 2012, quando eu estava lá. Em 2017, ele voltou para a Nigéria, desde então atua como professor do Departamento de Música da Universidade de Porto Ancur, e, obviamente, continua sempre aquela pessoa extremamente ativa que ele é. Então, ele começou sua carreira pesquisando e teorizando a tradição híboa, a qual ele pertence, e dali estendeu praticamente o seu foco e suas reflexões para a África subsaariana. Apesar de ter recebido uma formação musical nos moldes ocidentais, o pai dele era pastor, ele sempre enxergou a riqueza e o potencial criativo da música africana. Diante de tantas distorções via invisibilização imposta por um sistema colonial, ele sempre buscou a verdade na música africana. Não é um autor enquadrável dentro de uma determinada perspectiva intelectual fechada, mas, como linha condutor do seu discurso, tem aquilo que ele chama de African Humanism, humanismo africano, do qual ele explora todo o potencial filosófico. Nesse sentido, é um pensador poliédrico multifacetado, como demonstra a sua obra, que consiste em livros e publicações acadêmicas, um monte de artigos e várias revistas, mas também de obras de cunho mais literário, obras mais filosóficas, inclusive, justamente. Temos os livros dele, são quatro volumes, mas outros com partitura, porque justamente ele também trabalha de uma linha, de uma música clássica africana. Tem outros livros justamente de cunho literário, tem essa, por exemplo, que ele justamente trabalhou junto com os alunos, as escolhas, e aqui, onde ele fala do Indigenous Knowledge System. Então, tem uma... E esses são livros, parte dos quais estão disponíveis, qualquer coisa depois eu coloco o link, mas, enfim, tem uma produção enorme. Obviamente, é um autor que, imagino que no começo deve ter obtido uma resistência muito grande, justamente pelo cunho do seu discurso, porque a perspectiva africana sempre foi central nos seus trabalhos. Então, juntamente com outros professores, inovou, foi pioneiro também dentro desse discurso, em ambientes onde o conservatorismo era muito grande, se considerar no que ainda está assim, 40 anos depois. Em 2008, ele publicou sua tese de doutorado e colocou como autores os mestres que ele ensinaram e colaboraram com a pesquisa. Então, uma ação de reconhecimento muito importante dentro do mundo acadêmico, bastante inusitada, mas muito importante, porque justamente também fixa os nomes de quem esteve à frente justamente de todo esse legado, das tradições orais. E esse foi o livro African Sense and Meaning an Indigenous African Perspective. Quando eu estava em Pretória, teve, enfim, fez um monte de coisas, mas, assim, entre as mais importantes foi a fundação do CIMDA, o Center for Indigenous Instrumental Music and Dance Practice of Africa, um centro para a prática de música e dança indígena da África, que foi inaugurada no Congresso do PASMAI, ou seja, do Pan-African Society for Musical Arts Education, um regional da ISME, e justamente o CIMDA foi financiado por uma organização norueguês. O CIMDA atuou em nove países limítrofes da África do Sul com o objetivo de fortalecer, restabelecer práticas e danças africanas indígenas integrando as artes musicais. e tudo isso deu vida a um currículo propriamente que permitia justamente obter um certificado, que foi a proposta do CAICAI, Certificate in African Indigenous Cultural Arts Education, que espero a gente possa retomar essa conversa no ano que vem para conhecer melhor essa experiência que talvez possa nos inspirar sobre o como fazer na prática. Então, o professor Mek elaborou, como mostrei no livro antes, o Indigenous Knowledge System, ou seja, o sistema de conhecimento indígena, além, por exemplo, de ter estabelecido o uso de termos, conceitos, na verdade, como Musical Arts Education, Musical Arts, o conceito de artes musicais, que justamente vai muito além do que é apenas a música, por entender justamente que há muitas outras dimensões que estão embutidas, portanto, o corpo, a dança, o movimento, a questão da poética, a questão da parte visual, portanto, de figurinos, de adereços, e então toda essa parte ligada a teatro, expressão corporal, etc. E um outro conceito que eu acho que justamente o Brasil precisa conhecer mais é a questão do melorritmo, que dá totalmente uma outra conotação àquilo que a gente chama apenas de ritmos, e na verdade a mentalidade e os conhecimentos da música ocidental acabam sempre com uma visão bastante reducionista e bastante limitada. Bom, então, após essa pequena apresentação, pequena pela grandeza, na verdade, da trajetória enorme de tantas coisas que o professor Mac fez, então, gostaria agora de passar o vídeo, só um instantinho que tem que agora fazer essa compartilhamento, então, com paciência um pouquinho, guia do Cron, professor Mac, aqui, e aí, e aí, meu nome é Meki I'm I'm from the University of Otracote in Nigeria I'm I'm in the Music Department The theme for this conference interaction is African music in global education transformation and I I will be focusing on the unique features of African musical arts I think we need to know that the current state of music education in Africa is culturally inappropriate that is because emphasis is so much on Eurocentric you know music musical thinking and practice and does not take much account of African cultural music which was well formulated and was of tremendous importance in the running of African society so what we are emphasizing is that these unique features that made African music very critical in the management societies and the traditional human environment needs to be populated and applied to contemporary education in Africa and some aspects of the uniqueness of African music may also be of benefit to populations outside Africa now so the emphasis is on the features that would be of essence in music transmission and learning in schools now the first thing we note we wish to emphasize is that indigenous African musical arts was and remains highly humanity friends to make human and to organize society this is why in Africa we discuss two categories of music the music event which is music created for specific societal purposes and then you have the imagine category which is event music music created for itself or if you like for entertainment otherwise African music was never conceived or devoted to entertainment which is the modern perception of music in the world when we talk about music event music we are discussing the fact that music managed the public organization of societal activities and even up to the moment in any part of the world a gathering for important popular public interest normally would need music to focus to attract and of course those who have to participate and I started off by talking about African musical arts so I will qualify that even though in the discussion most of the time I will be talking about music but music when we are making reference to Africa is the synthesis of the sonic aspect of the sound musical then the dance and the dramatic implications these traits music drama dance constitute a synthesis which music involves sort of underlines and when we discuss drama in Africa of course we are making reference to spirit manifests because Africa did not specialize in drama as mere entertainment in drama there is a costumed actor who is realistically a representation of the supernatural and supernatural forces essential for organizing life in a society so the unique features of African musical arts as I said focus on humanity foundation of creativity and performance music negotiates morality and organizes events as already mentioned what as the humanity especially humanity focus it creates and sort of sensitizes morality consciousness as well as fellow humanity conscience which are principles of life that are seriously lacking in our modern experiences of living in the world now these are principles of human living which inform the structural configurations in the expression and experiencing of the musical arts in traditional Africa and which are very relevant and need to be advanced into contemporary education so what we will be dealing with the fact that all aspects of the musical experiences are underlined by humanity principles we take the instruments and the primary instrument of African music performance is the drum now now drum the way they use the drum in any culture these days is just the sound which is called percoxion sound but in but in drums does not play percussion drums communicate lingual information so the drum by its nature is a melodramatic instrument not a percussion instrument the construction what are the humanity dimensions attention is paid to the materials for production there are special boots you have to use for making the drum because the drum has to transmit healing experiences so special trees are selected usually hot streams and in the construction of the drum we note that the outside of a drum shell would be smooth but the inside space where on which the scheme will be implanted most is visually rough edge the roughness possible because the drum it produces also what you can call rough harmonics raw harmonics the raw harmonics are transmissions of the particles of the ground material which enable healing of the human body as we know or may not know we breathe through the news as human beings as well as through the body the human body is full of ores and as the drum releases these harmonics harmonics ions they penetrate by getting the sound through the ear but the ions feel emitted by the drums penetrate the human body and enable the wellness of the human body voice drum is not must not be categorized as percussion instrument melodic instrument most of the sounds we get from drums are verbalizable as it means lingual expressions which the human body human voice can be interpreted in spoken language and there are questions before the drum to interact with speaking humans but what is very essential about this aspect of African music which we need in modern education is the construction of musical structures as well as performing groups what is central to an African ensemble is special attention paid to the constituents of the ensemble now the ensemble is not anyhow special attention is paid to how the ensemble sound is created so the theory of African music is focused on ensemble thematic cycle ensemble thematic cycle implies that instruments used in an ensemble are from specific musical rules which have humanity orientation so there are principal rules which instruments in an ensemble have to execute and which constitute the ensemble sound in a typical African ensemble we will expect to find the pulse instrument the pulse instrument represents the father of the ensemble same way in an African family which is a human ensemble there is the father then the father plays the pulse which is the heartbeat of the ensemble sound then there is the mother the mother is the organizer of an ensemble African understanding of womanhood is different from what we are experiencing day because the woman is an organizer hence also in Africa music is a woman then we have the baby in the family and ensemble family which is the phrasing reference instrument the phrasil reference instrument and the father instrument which is the pulse constitute the structural foundation of an ensemble service that identifies the piece we have the pulse which is pounding and when if baby structure comes in when we have these two structural rules already performing them the framework has been laid for all types of competitions and for all uses because they stimulate emotions in the body which call for emotional responses as well as other forms of responses the other instruments that constitute an ensemble include the siblings which we find in the human family in music ensemble African musical ensemble the siblings are the action motivation instruments the action motivation instruments are normally two or more instruments of different materials which combine their thematic contributions to activate the nature of a particular ensemble so this is where we have the father, we have the mother who organizes the ensemble, takes the surums, and then the siblings who provide the action content of an ensemble. And occasionally there may be an obligato instrument, a visiting member of the community or the family who gives an obligato element to the ensemble construction. When all this starts sounding, then they have a ratio of relationships which gives the formal framework for composition. This formal framework is what guides, it is what we call the ensemble thematic cycle. It is then recycled for the duration of a piece, whether three hours or three minutes. It is the ensemble thematic cycle that is recycled to give us the narrative form of the of the music composition. So these are the unique theoretical features of what we call authoritative African music. Anywhere in Africa. It is important to mention that African music has influenced musical creativity outside Africa. Because we note that in almost all popular music of any part of the world, you now, if you say modern, you now find that there is always the sense of pulse and the actual, the present reference instrument that we believe. So that when that is something, whatever else you introduce into the ensemble will determine the culture, the cultural location and the affect and effect of the music. And it is important to note that African music is definitely functional. It is created to achieve a purpose in the society which will enable the organization of the society and human vision. In conclusion, I also need to note that every music creation is intended to impact human wellness. And the focus is on the mind. With mind wellness, people can be done normally in a society. So African music is a healing, a strong healing experience. The sound itself and the activities it motivates. Okay. Thank you Alison. vamos colocar aqui então eu gostaria justamente de chamar aqui então professor mackie thank you for for your lecture is always so enriching hearing you and i would like maybe to if you can explain a bit more about the ensemble thematic cycle i will i will share this image you you sent me with the score so that maybe you can i think that the people can can understand better just a second i will be sharing one more document here but in any case you if you can start explaining a bit more about the ensemble thematic cycle while i'll i found the the document just a second well the ensemble thematic cycle is the primarist theoretical business musical creativity in africa and as i tried to bring out it derives from music as an expression of family life just a second just excuse me sorry so that heather can can translate please and practically every music piece from africa you will have somebody playing the pulse instrument the instrument that gives you emphasizes what you call the metric movement of the you know music the time that is also the physical rule that guides dancing if you cannot dance to african music you walk you start by walking and then you begin to move other parts of the body and the steps you take and the steps you take are grounded steadily by the pulse instrument the next critical instrument is the phrasing referent instrument it is it is representing the role of the baby in an african musical ensemble because it is because it enables other members of an ensemble to create their themes which they play now it is it is a phrase that is repeated throughout a music performance Então, quando você quer criar seu próprio tema, preste atenção ao fato de que o conjunto deve estar juntos. Então, quando você vai criar seu próprio tema, tem que perceber e permanecer que o conjunto permanece junto, alinhado. Para a referência de tempo. Se você perde o sentido do movimento de grupo, você escuta para essas referências e depois volta. Então, se você perde seu tempo na música, você pare, escuta para essas referências e depois volta. E, como se fosse um fato de fato, quando você tem o som e a referência de frases, qualquer música já foi feita e as pessoas podem começar a reagir à música. Então, nós temos os outros membros da Ensemble. O principal entre os quais são os instrumentos da Ensemble. Temos os outros instrumentos do conjunto. Em foco especial é o instrumento mãe. É o instrumento mãe que dá a identidade da música particular na música que está sendo tocada através do curso e dos temas frasiológicos. E ela também ajuda no relacionamento dos outros instrumentos em relação à música. E ela também está relacionando, escutando e passando esse contexto para o grupo e os envolvidos. em fato, ela comunica isso a todos, que estejam dentro ou fora do grupo, sobre o que dentro da música está sendo tocada. Porque normalmente ela comunica como uma voz humana, dizendo para os outros o que está acontecendo. Ela também determina quando a peça deve terminar. Ela também fornece um guia cadencial sobre que todos os membros do grupo vão responder. Também temos dentro do ciclo temático do conjunto. Também temos dentro do ciclo temático do conjunto. o instrumento visitante, o obligato, que é um instrumento que fornece um pouco mais movimento à música. Então, não importa quantas pessoas estão jogando em um ensemble, eles devem ter acesso a qualquer dessas ruas principais que o álbum foi identificado. não importa quantos instrumentos que têm no conjunto, mas têm essas funções dos instrumentistas que têm sido explicadas agora. Mas, ordinariamente, a peça é um instrumento, um jogador. A frase também é um jogador e o músico moderno também é um jogador. Mas, normalmente... Mas, normalmente... Mas, normalmente... Ah, go ahead. Os outros instrumentos que você conhece em um ensemble, então, belong to the action, motivation, and obligato instruments. Normalmente, existe um performance no instrumento do pulso, um performance no instrumento temático frasiológico, um instrumento mãe, e os outros instrumentos que fornecem o restante da música. Então, quando você é capaz de explicar esse set-up, e isso é compreendido em uma situação de aprendizagem, Então, quando você compreende esse ciclo temático do conjunto, é possível que, dentro de um ambiente de aprendizagem, uma criança aprender como ele pode criar sua própria música, dentro deste contexto. Mas, a principal coisa da perspectiva da humanidade é que todo mundo é importante na performance. Um princípio fundamental nesse contexto é que todo mundo é importante dentro do conjunto. Os instrumentos acionais, motivacionais, que são os instrumentos diferentes do pulso, e a mãe, e o temático, Os instrumentos acionais, motivacionais, que são os instrumentos diferentes do pulso, e a mãe, e o temático, Eles que vão sempre obedecer esse pulso. Eu acho que eu esqueci a última parte da frase que você disse. Pode repetir? Assim que todo mundo está livre para improvisar, Aí, nesse caso, todo mundo está livre para improvisar, obedecer essa estrutura. Obrigada. Por exemplo, na música ocidental, por exemplo, é necessário tocar a música exatamente como está escrita. Mas na música africana, você tem essa liberdade de expressar sua capacidade criativa, sem desorganizar o framework da música. Mas na música africana, há a possibilidade de se expressar livremente, sem essa estrutura tão rígida. E é o referente de frase e o pulso que te permite garantir que, na sua improvisação, você não se tornou mal. Você tem que ser consciente da identidade de grupo. E é dentro desse pulso e o tema fraseológico que os performers têm que estar cientes o tempo todo para não estar ficando vaga à música. Para a música ter pouco. Então, uma vez você consegue compreender o ciclo temático do conjunto, permite que você componha na música contemporânea. Mas se você é um verdadeiro africano, você tem que fazer isso em uma forma de fazer assim, que você não restringe as pessoas a expressar as pessoas, como elas estão jogando. Mas se você é um performer verdadeiro africano, você tem que dar a liberdade para todos os performers executar no nível deles para expressar e não oprimir a capacidade deles. E quando nós fazemos isso, nós começamos a construir a autoconfidência dos aprendizados. Porque eles aprendem a poder expressar as suas individualidades. Porque quando fazemos isso, estamos construindo a aprendizagem do performer para ter a sua própria identidade. E esse foco humanizador é o que é necessário para que não restringe a visão da criança. é necessário para ter a visão da infância. Então, um, a pessoa que pode ser capaz de fazer uma aula de palmas para ter uma aula de palmas, para ter uma aula de palmas para ter um palmas para ter uma aula de palmas para ter uma aula de palmas. A questão na produção da música africana é não restringir a pessoa. Essa liberdade que o pulso está sendo marcada. Isso é muito importante porque como a música sensibiliza como comportamos na vida real. Isso é muito importante porque marca como nosso comportamento na música pode fluir também para nosso comportamento na vida. A música ajuda a formar nossas atitudes, nosso comportamento e nossa disposição. E é por essa razão também que todos precisam participar. E é por essa razão que é muito importante todos participarem. Então, em culturas tradicionais, alguém que não está interessado quando a música está acontecendo em torno a ela ou ela é considerada uma pessoa doente. Isso é por isso que tentamos enfatizar o ciclo themático de Ensemble como a base para começar a discutir outros problemas sobre o significado, a performance, o papel da música africana e do mundo. E através da compreensão do ciclo temático do conjunto nós começamos a entender as outras funções da vida também fora da música. Ok. Obrigada. 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 조 que estão no chat, mas se o professor me permite mais uma questão, talvez falar um pouco, por conta da, agora eu explico para ele, por conta das tradições de tambores, ele fala justamente que os tambores são melorítmicos e não percussivos, e considerando justamente a tradição musical da Bahia, que é muito baseada na música de tambores, e obviamente, como já ele explicou, como tudo isso vai além, desde a construção do instrumento, justamente a questão da vibração, como isso tudo também faz o corpo reagir, como tudo entra numa sintonia. Então, queria perguntar um pouquinho mais sobre isso. Prof, eu gostaria de você perguntar algo mais sobre sobre o melorítmic drumming, aqui na Bahia, na Bahia da Bahia, em nosso região, aqui, há uma grande tradição de drumming, que é o que talvez caracteriza o mais da região do Brasil, então, eu gostaria de você, mas, ao mesmo tempo, nós sempre definimos drumming como percussivo, então, você trouxe hoje um enlito sobre a nova visão, especialmente sobre a melodia, sobre a parte do drumming, que, na perspectiva do Brasil, é sempre ignorado, eu não sei, se eu não sei, ignorado, é? É, é, ignorado. Ignorado, sim, desculpe. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, e depois abriremos para vocês, para interagir com o público. Obrigado, professor. Na África, nós não consideramos o ritmo como algo que é, você sabe, abstrato. O ritmo é cheio de conteúdo emocional. Na África, não consideramos o ritmo como um instrumento só, aí a gente considera também as emoções. Então, produzindo ritmo, primeiro de tudo, o som, a atenção é pede ao som do ritmo, que deve ser curto. Isso é por isso, a atenção é pede aos materiais usados para fazer instrumentos musicals. e esse foco, aí ele está na vírgula, né? Se nós tomarmos o brilho, por exemplo, na África, o material de íon é enfatizado para as brilhas, porque o íon está aqui, o íon está ajudando em manterem seu sangue. Por isso, o material para produzir play para fazer balas na África é cast íon. Porque quando você joga agora, as minutas particulares que voam quando você joga, que você não vê, estão penetrando o seu corpo através das palmas no seu corpo. Por exemplo, como os instrumentos de sino são feitos em ferro cru, quando está tocado o instrumento vai partículas vão sair do instrumento e vão penetrar o foro do corpo. Então, na primeira instância, quando tocar música, você está imbibando materiais de saúde. colocando a saúde em questão também. Agora, nós devemos notar que cada nota é produzido em um instrumento africano. Se você vai ao piano, você vai encontrar isso, mas é camuflada por causa da natureza do instrumento. É a vibração que, se você não um ouvinte ou um ouvinte, vai fazer você pensar que isso é percussão uma vibração irregular que, se você não fosse bem com uma percepção aguçada, você vai sentir como um som qualquer, um som percussivo. E, normalmente, os instrumentos têm tonal e, alguns instrumentos podem ter apenas dois tonal e, ou, podem ter mais. E, é por isso, eles são usados para comunicar em língua. cada instrumento tem níveis de som, níveis tonais. Alguns têm só dois, outros têm mais, e é através disso que podemos comunicar linguisticamente. identificar, as discutir agora, eu posso dizer que, eu estou aqui com um grupo de pessoas que discutem, eu posso tocar isso no trono, e as pessoas passando vão saber que, há um especial grupo que está em uma reunião. Eu posso até imitar nossa conversa e as pessoas andando pela rua podem perceber isso. Você sabe, quase cada idioma africana é uma língua tonal. São os níveis de tonos que você usa que fazem sentido no parlamento ordinário. falam. Isso é por isso alguns pesquisadores têm indicado que os africanos rádicos são línguas, são falam instrumentos. e foi também o instrumento usado para mensagem. Infacto, as as modernas práticas derives de fato que você não usou a voz o tempo para comunicar mensagem. E também a gente pode ver que não usamos somente a voz para comunicar as mensagens que através desses níveis sonais dos instrumentos é possível também passar a comunicar. Então meló-rhythm significa melodic rhythm, o que significa que se você pensar sobre isso apenas como rhythm, even though it may be doing something good to your body, you are using some things, you know, intellectually. But meló-rhythm means it's melodically intended rhythmic action. Entra o ritmo, mas também o nosso intelecto consegue perceber esses níveis e afeta a mente. E isso também é a razão por que o corpo humano é um instrumento musical na África. Dessa maneira, eu já estou usando o som de uma maneira musical que pode ser utilizado em uma situação de música. Então meló-rhythm é o ritmo, um, you know, what you normally regard as purism, but it is not purism because it is melodically thought out, but not as pitches, definite pitches. So you don't go to tune. They are tuned, Matthew, for the tone levels, but not using what you normally use for tuning pianos and clarinetes and so on. But you too... Então talvez as alturas não estejam exatas, mas que podemos perceber que tem uma diferença nas notas dos ritmos, e por isso que nós não consideramos somente ritmo, mas sim melodia e ritmo. Eu espero que... É assim que nós usamos o termo meló-rhythm, para garantir que não falamos percoção. Percoção não é um sentido musical africano, ou uma atitude de performance. Na África, não tem o uso desse sentido dos instrumentos de percoção. Eles são considerados meló-rítmicos. E agora que estamos tentando de um tipo de ajuste os instrumentos africanos meló-rhythmes, quando você escreveu música para trombos e bares, por exemplo, nós fazemos certeza que nós usamos notação, sistemas que ajudam a garantir que não estamos apenas jogando um exercício pura rítmico. Então, na atualização dos conceitos musicais, no ato de anotar as músicas que são para os tambores, procuramos não colocar somente o ritmo, mas também representar as alturas dos tambores. É importante notar, por exemplo, que isso é por isso que nas composições africanas, nas composições clássicas, você encontra que nós temos composições para o drum, como o djembe, a voz humana, a clarinete, o saxofone, o piano, o que seja. porque a beleza de um instrumento como instrumento de humanidade é que quando você cantar com o drum, você não cantar de pique, ou tocar em qualquer outro instrumento. A beleza quando estamos fazendo qualquer instrumento com o tambor é que não é possível estar desafinado. então nós temos composições agora para o drum com a sinfone e a orquestra. Temos composições agora até para o tambor e a orquestra sinfônica. sim, eu espero. O problema de melorismo que se tornou em nosso âmbito explicado, eu espero. Espero que deu para entender. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Eu chamaria também Márcio para fazer também a pergunta que ele tinha formulado. Alisson, por gentileza, você pode colocar Márcio. Espera aí, eu faço aqui. Márcio. Enfim, já que justamente como nós três nos debruçamos nesses dias sobre os trabalhos, os vídeos, os textos que ele enviaram, é bem importante que também eles entrem agora como debatedores. Então, quem quiser, faz a pergunta em português, traduz, e Heather depois continua maravilhosamente bem. Eu não tenho essa capacidade de tradução simultânea como ela está fazendo. Quem vai, Heather ou Márcio? Ladies first. Ah, ok. Professor Matthew, thank you very much for your contributions today. There are very many deep contemplations that will be made on behalf of all those that are listening. One thing I noticed in your talk today and also in your writings is the frequent focus on the body, the human, and the family. And I often hear you use the word humaning, and I'm very interested to know the history behind this neologism and what led you to develop the term, and how would you describe the definition of this term? I will just quickly translate my question into português. Uma coisa que percebi na palestra do professor hoje é o foco frequente no corpo, no humano e na família. Eu frequentemente ouço o professor usar a palavra humaning, que não tem uma boa tradução, e eu estou muito interessada em saber mais sobre a história atrás do neologismo dessa palavra e o que trouxe o professor a desenvolver o termo. Como é a definição desse termo para o professor? E that's because the term humaning, we went into because African music structures, I haven't discussed musical structures themselves, but rather how they are produced, but we find that African musical structures, on their own, begin to teach people, you know, mold people into how to have humanity conscience and humanity consciousness. Yes, even when I discussed Miller... Na música africana, já desenvolvemos essa questão da música sem um sentido de ação que se torna a pessoa humana e que é uma questão muito importante a levar, a considerar. Now, we are talking about the humaning. There are two aspects to it. People who play musical instruments, African musical instruments, are normally healthy people because, as I said, the natural healing elements of materials imbue, you know, imbue, imbue good health. And the musical structures, you know, give you, you know, very... It's easy education on how to interact with people, like... As educators musicais, eles dão informação de como interagir com pessoas. The principle of sharing, you know, like... The principle of sharing, you know, like... Yeah, what we are doing is to be very conscious of you as a person. You are monarism, you are characteristics, all those. Now, the way musical structures are used in African music, human, you know, make people a bit more human. Not by teaching. And that also saves you from being, having stresses and trauma and those kinds of, you know, sickness. Because the music, you know, makes you feel, I am human, I am whole, I am healthy. And when you have a healthy mind, you have a healthy body, you have a healthy life. And the African music focuses on the mind. The structures, one thing everybody can pick from what we are discussing now is that you, you know, if you go to African folk songs and so on and so forth, what do they mean? Everybody participating in this program now can go home with a medical, you know, sort of message, which is, do you have... So, no, go ahead. Do you have... Do you have sleep problems? Do you have sleep problems? Me, personally? Yes. Of course. Do you have problems with sleeping? Yes. Or... Yes. Marcio and Flavia, do you have problems with sleeping? Sometimes. Yeah, I do sometimes, but when I play, they're not exist. Well, the thing for every human being in the world is this. If you have... You don't have to go buy sleeping tablets. And every human being is a musician. There is no human being that cannot say, la-da-da-da-da, something like that. So, when you lie down and you are full of problems or tension or anything, press, you can heal yourself by creating a simple tune. Your own tune, hominage. Let me translate all this before we go on. Okay. So, the music becomes more human and the music provides a cure for the traumas that come, problems of health. And he asked us, for example, I thought he was just doing a comment, but he was asking me if you have problems with sleeping? Flavia, Márcio, you have problems with sleeping? And they answered, sometimes, yes. The Márcio said, when I talk, then these problems disappear. Then the professor Mack said, yes, exactly. So, if you are there, going to sleep, your thoughts are disturbing you, then you follow something simple. Okay. So, you were singing the melody. Yeah. Repetition in African music is a soft science of human wellness. And I have used the example of sleeping now. So, when I hum a tune, if I cannot sleep, I can hum a hundred tunes, get a little tune, not long, and continue repeating it forever. And you may doze off for more than you want to sleep. So, it is... Under any position, tension, when you are having tension in a situation or whatever, heal yourself, you don't have to come out and begin to have headaches. Qualquer momento de tensão que você tenha durante o dia, você não precisa ter uma má saúde e não precisa remédio. Se você tiver uma dor de cabeça. Se eu estiver numa fila parada, em vez de ficar com tensão, com uma dor de cabeça, eu começo a cantar uma melodia repetida. Eu não preciso fazer com voz alta. Mais e mais e mais, eu começo a sentir relaxado. Eu posso até mesmo começar a dormir. Eu posso cantar dentro da minha cabeça e fico relaxada até eu posso dormir. This is what we discussed at the soft science of African music. So, when we have... Ele chama isso das ciências humanas ou ciências... Não estrictas ciências... Ele chama soft science, e aí eu traduzo como ciências humanas. Que é a ciência humana africana. O que é que nós dizemos? Thematic Zificação? Thematic Zificação? It's for composure. But it has its duality. The duality is thematic recycling. If you are feeling sleepy or anything, if you want to get a bit of excitement, not to lose focus. Eu posso pegar o seu foco durante o dia, pode pegar uma coisa mais energética, por exemplo, para manter o foco durante o dia. Agora, eu posso cantar essa música simples, 300 diferentes, mudando o interior, todo o tempo. Se você continuar mudando o interior, você está muito acordado, você está mantendo, mas se você cantar e não muda nada, você está tendo compusão. Então, se você quiser estar mais energético, essa frase que está repetindo, você modifica a estrutura interna, aos poucos, cada vez que repete. Mas se você quiser estar desejando relaxamento, aí você repete igualmente cada vez. Então, esses são, você sabe, aspectos da música africana que estão entendendo. Ele diz que a música africana é também uma ciência. Eu disse que a ciência da mente, da saúde, da saúde, da saúde, da ciência da relação humana. Aí há ciência suave de mente e corpo e ciência suave ou ciência humana das relações humanas. E aí? Alright, stop so far. Thank you. Really amazing. It's so amazing, Prof, that I won't be sleeping for three days now. I'm not for anxiousness just because of... It's so, so, so great, so amazing all you are saying, so enlightening us. que é tão linda e eu realmente não vou dormir por dia. Nós estamos dizendo que agora eu provavelmente não vou dormir por três dias de tanta animação que essa conversa está me dando. Eu vou passar agora a palavra para Márcio Pereira, nosso ilustre guitarrista e também pensador e quase no final do doutorado para colocar uma questão para o professor Mek e para o professor Exinkuma. Prof. e Dr. James, agora o Márcio vai continuar com a debate, ele vai fazer uma pergunta e aí vocês dois vão responder. Ok? Obrigado, Heather, de novo. Obrigado. Alô? Estão me ouvindo? Pode falar, está muito bem. Perfeito. Antes de mais nada, dizer bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na transmissão. Estão me ouvindo para os professores aqui e para a toda conferência, e é um grande prazer de estar aqui, né, fazendo parte disso. Eu tenho um grande respeito com o que eu li, o que eu li sobre... o que eu disse aqui para o professor Mek e o professor James. Eu estou tentando entrar em essas coisas e eu estava pensando muito, e eu gostaria de fazer uma pergunta que, sabe, que vai em uma maneira diferente, sabe, e traz um pequeno problema. É maravilhoso ouvir tudo o que você disse até agora. Eu acho que aqui em Bahia, especialmente em Salvador, em um contexto urbanístico que vivemos aqui agora, e agora temos, eu acho que é o condom-blé, a parte religiosa do que é responsável para transmitir parte dos princípios que o professor nos mostrou. e agora eu gostaria de trazer um problema diferente. Eu me desculpe, Rita. Eu estou falando em inglês. Eu vou pedir que você traduzir, porque eu vou esquecer algo. Você quer me traduzir o seu inglês? Isso é engraçado, mas seria legal. Eu pensei que você estaria traduzindo, então eu esqueci alguns dos treinos. Os dois principais temas, para que eu possa traduzir. Ok, então o que eu vou perguntar é, considerando que, sabe, no tempo real, nós temos muita presença de novas tecnologias e novas de comunicação entre os outros, especialmente agora, com a pandemia, com a pandemia, com a pandemia, com a pandemia, nós temos, nós nos forças a viver, que, sabe, os meios de comunicação, estão se desculpando em nossas vidas. Então, eu acho que quando você está falando sobre, você sabe, healings de música, você é envolvido, você tem a ideia de reunir, mas, sabe, a reunir e as formas de se relacionar com a música são diferentes, e através da mídia, e através da eletrônica, então eu gostaria de saber o que os professores pensam sobre isso, a relação com esses princípios da música através das formas eletrônicas. Então, sabemos que hoje temos essas tecnologias nos dias de hoje, especialmente com a pandemia mudou como estamos referindo com um do outro, comunicando com um do outro. Então, minha pergunta é, para ter esses encontros musicais, como que esses conceitos que os professores estão trazendo aqui podem ser adaptados com essas novas tecnologias? Qual seria o contexto? Bom, deixe-me dizer algo aqui. Você vê as eletrônicas, nós temos que usar essas tecnologias modernas, mas o ponto é que a atenção está sendo pagada para a beleza de como eles são, mas não para os problemas profissionais que nós recebemos deles. É o bom som. Então, em primeiro lugar, nessas tecnologias, estamos prestando atenção à beleza dos sons, e não aos sentidos. Então, você vê, os sons amplificados, que nós ouvimos dos sistemas eletrônicos, que nós ouvimos são diferentes do que os sons amplificados que nós ouvimos do que os sons amplificados que você recebem de quando você atingir um drone. se eu dizer, boom. Então, o som, o som grave que temos nos sistemas eletrônicos de hoje é bem diferente dos sons graves que temos de um instrumento, um sambor, o boom do sambor. o boom, o boom, o boom, O som, o som, o som grave, por exemplo, no som eletrônico, não providencia a realidade que um instrumento real providencia a cura que acontece com o instrumento real na vida presencial, vamos dizer. Mas o sistema é tão subtil que nós não sabemos o que está acontecendo até que, de repente, nós achamos que não estou ouvindo muito bem. Estou sentindo dolor, ou seja, o ponto é... Acontece que é tão subtil que nós não percebemos no início, mas de repente já falamos para nós mesmos, ah, eu não estou ouvindo bem, eu não estou me sentindo bem. Por exemplo, eu tive que trabalhar com um cantor, um cantor, um cantor, que, por causa do tipo de treinamento e instrumentos que foram usados, a partir de uma hora de ouvir o âmbito, o âmbito, o âmbito, o âmbito, o âmbito, e ela não podia mais performar e levou a sua vida para ajudar a humanidade, com pequenos crianças em comunidades. Então, eu estava trabalhando com uma cantora de ópera que estava usando o aparelho e não podia mais cantar. Aí trabalhamos com crianças e outros membros dessa cidade. Então, em escola, o que nós advocamos é que nós precisamos fazer atenção para o fato de que os crianças em escolares têm que ser saudáveis sem saber que eles estão sendo imbues de saúde. Então, música é o que pode ajudar a heal eles, a humanizar eles, a dar eles de self-esteem. e esse tipo de música é abundante no sistema de música africana indígena. Então, nas escolas, tem que fornecer as crianças com essas questões de saúde, através de música, e que isso já é natural na música africana e na educação africana. Eu não sei se isso está ajudando, mas nós devemos fazer música. Por isso, nós dizemos que não faz música apenas entretenimento. Quais são os valores humanos que absorvemos quando estamos em uma situação musical? E como você usa... Quais são os valores humanos que absorvemos numa situação musical? Bem, eu não sei se você quer que eu continue, mas... Sei que você quer que eu continue, mas... Tenho 83 anos e nunca na minha vida eu tive dor de cabeça. Uau! Louvão! Então, passamos a palavra para o professor ... Dr James, Dr James, Dr James, ele está com você agora. Dr James... Yeah, I am on. Você quer me comentar sobre o mesmo assunto de tecnologia? Ok, obrigado que meu presidente do departamento esteja aqui, a Agatha está aqui também, ela pode comentar sobre isso. A diretora pode comentar nisso, a doutora irmã Agatha. A tecnologia é muito importante no nosso dia a dia. A tecnologia é muito importante no nosso dia a dia. Mas podemos perceber que o que é natural é mais importante do que não é natural. Como o professor Mackie explicou, se eu não posso dormir, e às vezes eu uso algum tipo de música, eu não sou a pessoa criando essa música. Eu estou simplesmente ouvindo uma gravadora. Aí, como o professor Mackie explicou que se eu não posso conseguir dormir, aí eu escuto uma música, posso escutar até uma gravação. Isso é diferente se eu sou a pessoa criando a música para me ajudar a dormir. Então, essa criatividade é agora imbue-se em todo o seu corpo. Então, não é como você, através de uma gravação, põe algo em seu corpo. Ou seja, do interior e fora, você está expressando através da pequena estrutura repetitiva que o professor acabou de mencionar. E isso é o que você sente facilmente para dormir. Então, quando é você que está executando essa música, você está passando essa sensação de você dentro, de você para o seu corpo inteiro. Enquanto se você está escutando, há um som, ele está chegando para você do externo. E é o interno que passa essas repetições musicais que vão ajudar você a dormir. Por exemplo... Então, você está criando a música, ao mesmo tempo curando-se mesmo, em vez de permitir uma máquina fazer isso por você. E a criatividade é o crescimento intelectual. Então, o uso da tecnologia não é ruim. Sim. O professor Mack falou que são as raízes intelectuais, nesse caso. E a professora Agatha falou que não é que a máquina é ruim, não é mal. Então, você pode continuar. Você pode continuar. Obrigada. 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 Emp chúng two to know when we should use our naturalness in dealing with ourselves and when we should employ technology. Então, a questão é que temos, é porque tem muitos benefícios que a tecnologia nos traz, a comunicação, por exemplo, mas temos que ter uma noção de quando que nós temos que fazer nós mesmos e não através da tecnologia. Pense nisso, quando as pessoas não estão felizes, quando eles querem um quieto e querem uma paz, eles vão, por exemplo, para o lado do oceano. Eles não escutam nenhuma música, eles só querem a natureza cantar, eles querem as águas, as vozes cantarem para eles. Então, nós todos procuramos essa naturalidade. Então, pense bem, quando é um momento de paz, o que procuramos? É uma situação natural. Por exemplo, o mar, a gente vai para o mar, a gente não quer som, não quer nem música, só queremos escutar a música que as ondas nos trazem. Então, em breve, eu diria que a natureza e o que fazemos naturalmente nos traz para nós mesmos, para perceber quem somos, para perceber nossos potências e nossa capacidade de criar, mesmo naquele momento, quando você está procurando dormir. Então, a natureza e os processos naturais que pudermos realizar, ele nos traz de volta para nós mesmos, de volta para a saúde, de volta para poder dormir. Graças. Obrigada. 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 Well, James, would you like to answer as well, please? Can you hear me? Yes. Okay, good. Just to add to what I have said. Yes. Tecnologia é muito bom, na verdade, eu sempre digo professor Mekki que você não põe a criança com água de água, você põe a criança e depois você põe a criança com água que usa a criança. Então, em suma, posso dizer que tecnologia é bom. Como eu falo com o professor Mekki, a gente não joga o bebê quando retirar a água do banho. Sim. Então, quando vemos essa nova tecnologia sendo introduzida, tentamos juntar isso com o que já temos. Há sociedades que não permitiram que essas tecnologias tirassem a cultura deles. Muitos países na parte da Ásia, Índia, China, etc. É por isso que quando você percebe os programas de música deles, eles têm um foco predominante na música indígena da cultura deles, enquanto aqui não é o mesmo caso. Então, em esse discurso, minha contribuição é pegar o que a tecnologia traz e fuzá-la com nossas ideias indígenas para conseguir o melhor disso. Então, minha contribuição à conversa é que a gente pega o que é bom da tecnologia, fundir com nossa cultura indígena e utilizar isso com essa fusão. Ok. Let me give an example. Let's say... Um... Someone... Just as Prof. Elia and my HOD also said... If someone is sick... Prof. has talked about humming a song... And there's this relief that comes. Ok. And Prof. also mentioned something about somebody using ear aid. That ear aid is technology. So, if we don't allow the use of the ear aid, the ear aid will not be effective. Então, se não permitir o uso do aparelho, a pessoa não vai poder ouvir. So, we accept that technology that aids the ear to hear better. Então, aceitamos essa tecnologia que ajude o ouvido melhor ouvir. That way, we have received what that new thing has brought to us. Dessa maneira, podemos receber a coisa nova que tem sido trazido para nós. So, the same way in our music. Especially in the music curriculum. What we need to do... Is to know where to draw the line. So, we accept that music. Yeah. So, we take... Whatever new is coming in. And fuse it with what we already have. Which is our indigenous system. And that's where we are good to go. So, that's my contribution. Essa é a minha contribuição. Thank you, professor. Thank you, Dr. James. Márcio, você pode colocar a questão dos desafios, por gentileza? Sim, posso sim. Sendo que o professor, né, que levantou um minuto, né? De fato, são quase três horas ou mais, na verdade, que estamos aqui. Então, acho que a gente vai fazer essa última rodada. Está chegando já meio-dia. E aí, a gente encerra. E aí, eu diria que Márcio vai provocar você com mais uma pergunta. E aí, eu ainda vou falar sobre o professor. E aí, eu diria que eu quero voltar. Eu quero dizer, professor Márcio vai voltar. Há, por gentileza? E aí, eu quero falar daqui. E aí, eu quero falar daqui... end of our meeting né, because it's already for us time to launch and I'm sorry that professor Isinkuma probably had not launched yet because we started in lunchtime ok, let's go Márcio, please ok, ok the next provocation is what are the challenges to bring back the African indigenous knowledge to the contemporary world context ok, traduz a Márcio, por favor ok quais são os desafios go ahead ok I like to have a translation it's very funny quais são os desafios para trazer de volta o conhecimento africano-indígeno para o mundo o contexto do mundo contemporâneo it's a gradual process é um processo gradual if we have the cooperation of political leadership we continue to emphasize you know the humanity values and then continuamos a enfatizar os valores humanos call our attention to people who have been disadvantaged the health twice by modern you know developments that are harmful then things will begin to change gradually trazemos as curas que a saúde moderna não estão trazendo I would also add that it is important to educate the younger generation I'll just give an example of the class that Meki and myself will teach here music cultures of the world today I was looking at the whole concept of scales in different cultures the students you know there was this debate about how we could keep alive the different skills we have in different cultures so the students gave that oh we need to preserve our instruments we need to use our traditional instruments more but I told them one thing I told them one very important thing they were missing and that is is the language so I asked them how many of them spoke their languages that's their own traditional languages only about half of the class could speak the other traditional so I said to them so how can you make your instrument speak a language you don't speak when the violin for example goes to India he speaks Hindi when it goes to the Arab walls it speaks Arabic but when it comes to Africa especially sub-Saharan because of the influence and the huge colonization or rather the bastardization of our intellects the violin just speaks English but when the violin came to Africa especially in the south of the Sahara because of the influence of the colonization and the influence and I always have difficulty to translate the word but the interruption of our culture the violin ends up speaking only in English so I told them that even the constructors of some of our traditional instruments today because most of them still don't have a grasp of the traditional language they begin to construct this instrument and force them into the diatonic western scale and gradually these changes on the tones of the instruments begin even to change the folk music so we encourage them to begin to write their projects their thesis by going into the villages and do research in the villages so gradually the students are beginning to have a broader perspective of what is traditional and how important what is traditional is important to their lives so educating the young the younger generation is very crucial in helping to bring back some of our indigenous African knowledge back into the contemporary world so the education of the older generation is crucial in form and resgatar our indigenous African culture thank you ok so my contribution on this we'll go like this you know modern things come with a lot of spices it makes life easy you know when you bring in the computer it makes a lot of things happen with ease one of the ways that we can bring back or make our culture our indigenous ways be a practice for this new generation is to introduce our indigenous practices with fun we make it easy for them to see how beautiful it is or how beautiful it was before now in in the Africa when people come around in the society to introduce something it's been done in a communal way and it's filled with a lot of excitement and fun so as we inculcate this and reintroduce it we should go back to those indigenous practices and do it the way it's been done and bring in the fun back into it that that it will beat that excitement that is coming from the contemporary new thing that they are saying but the bottom line is that we must make effort to introduce and reintroduce these indigenous practices indigenous but at the end of the day what is important is introduce and re-re-present the indigenous practices thank you thank you thank you gente já chegamos a meio dia o o chat estava bem movimentado a gente tentou trazer várias questões comentários para cá mas a gente percebe também que nossos convidados começam a ficar um pouco cansados e de fato né eu espero que a gente possa convidar ele de novo para mais conversas porque infelizmente a gente não vai conseguir tirar nossas todas nossas dúvidas e curiosidades hoje então eu queria agradecer imensamente a presença do professor Mank e do professor doutor James e a doutora Cista Agatha pela pela sua presença pela sua participação por ter justamente nos ter proporcionado momentos tão ricos né de muita aprendizagem ter provocado peraí tem um microfone aberto deixa eu fechar ok de ter provocado a nossa nossa mente nosso ser né de forma por completo e que a gente possa justamente repensar né já que compartilhamos da herança deles muitas coisas né embora eles venham de uma da região Ibo que talvez né não deixou talvez grandes tradições aqui como a a parte yurubá mas mesmo assim obviamente a professora quando fala fala justamente de uma filosofia de uma teoria né da África em geral sem localizar né pontualmente né num lugar um em outro de qualquer forma o que trouxe hoje justamente vale né perfeitamente por todas as questões que que vemos que podemos vivenciar aqui né então eu quero agradecer imensamente a presença dele suas contribuições professor Mek Dr. James Dr. Sistaragata I want to thank you for for your participation to have contributed so greatly with us we have lots of questions and curiosities but we know that three hours online it's a long time you must be tired and hungry and so we will be closing our question here and we hope to take over in another moment maybe next year so that we can organize something else and to go on with our discussion and our debates and exchanging and maybe next we will be doing something with the students as well eu quero agradecer imensamente mais uma vez a equipe que entrou nessa nessa atividade comigo então Hede Márcio e Marcelo porque realmente a gente passou uma semana em linha direta traduzindo e aprendendo a colocar as legendas no YouTube e tudo mais coisas que a gente nunca tinha feito e enfim esperamos justamente manter essa equipe unida para continuar com outras traduções outras produções porque a gente percebe né a quão grande né é a inspiração e a riqueza que o professor Mek traz para para nós né então mais uma vez obrigada obrigada Alison que não aparece aqui mas que justamente assumiu o comando né do do tremeada porque eu estava aqui já em pânico tendo que administrar tanta coisa mas muito obrigada Alison também né e obrigado ao professor Zé Maurício que esteve aqui presente a todos os colegas obrigado ao público né que também interagiu tão maravilhosamente a a fala de hoje o fórum de hoje ficará gravado né no 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 canal do PPG Muis portanto estará de qualquer forma acessível para ouvir mais e eventualmente retomar ideias para pensar e aprofundar tantos aspectos que foram abordados aqui então muito obrigada a todas todos e todos thank you very much to all of you it was amazing and then we can stop our transmission now Alison por gentileza acho que a gente pode encerrar por aqui uma boa tarde para vocês todos e até a próxima thank you very much grazie thank you a blend one obrigado professor mecky if you want to say something before you close the transmission thank you thank you organizing very beautiful learning experience because as you discuss with others what you know you get from them what you do not know I thank you very much for thank you much thank you I thank you for the experience of sharing with you ideas because when we can share with you again we see what we don't know what you don't know and it's learning okay Ok, Dani. Então, fechamos por aqui, gente, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.